Nós sempre moramos em São Paulo, eu, minha mãe e meu pai. Mas a minha mãe, ela sempre teve família em Sergipe. E a gente nunca tinha ido pra lá com ela, ela sempre tinha ido sozinha. Até que nós decidimos passar uns dias na casa da irmã da minha mãe que morava em Sergipe. Quando nós chegamos lá, foi super divertido. Então decidimos passar uns dias na casa do primo da minha mãe, que era um primo distante. Quando nós chegamos lá, eu conheci o meu tio e a minha tia. Eles eram super gente fina, que família incrível. Então, nós fomos caminhar pela orla. Quando eu tava lá, acabou chegando o meu primo com outras pessoas. E a gente se apresentou, a gente se conheceu. E ele se demonstrou bem interessado por mim. Eu, na época, tinha 14 anos e ele, 23. Então ele era muito mais velho. E eu, como sempre, fui muito fobotadinha, nunca tinha beijado, nem me envolvido com ninguém. Eu não tinha interesse nele, né? E ele sempre me tratando com muito carinho, muito amor, sabe? Muito cuidado. Ele começou a segurar a minha mão. E quando ele começou a segurar a minha mão, eu sentia uma força, uma segurança, uma coisa muito gostosa. E quando ele falava comigo, ele olhava do fundo dos meus olhos. E parece que ele falava com a minha alma. Era algo surreal. Mas eu me sentia envergonhada daquele sentimento. Eu me sentia constrangida, né? Eu me achava meio que uma criança ainda. E ele já era muito homem. Eu lembro que teve um dia que nós fomos caminhar na orla da praia. E tinha um parque com balanço. E nós paramos ali. E eu sentei. E ele sentou ao meu lado. Me mostrou uma música em inglês que vem com uma tradução. E que música incrível. Eu fiquei toda apaixonada pela música, né? Só que ainda meio distante dele, assim. Não me entregava aquele sentimento. Até que nós decidimos passar uns dias na casa da tia da minha mãe. Nós íamos passar quatro dias lá. E quando nós chegamos, na primeira noite, eu não sei o que aconteceu. Um sentimento dentro de mim me apertou. Eu coloquei meu fone de ouvido e coloquei a música que ele tinha me mostrado. E que encanto, sabe? Eu comecei a chorar. E eu não sabia explicar por que eu estava chorando. Por que eu estava com aquele sentimento. Será que era a saudade dele? Será que eu estava gostando dele? Eu não sabia explicar. Então, a gente acabou voltando. E quando eu cheguei na casa do primo da minha mãe. Ele não estava lá. Eu fui, deitei na sala. Fiquei ali de boa, esperando com que ele chegasse. E ele chegou. Quando ele me viu, ele veio todo sorridente. E ele me deu um abraço super forte. Ele vivia me abraçando forte. Deitou no meu colo. E ali eu comecei a fazer carinho nele. E a gente começou a conversar. E eu lembro que naquele dia o meu tio chegou na sala e falou assim. Eu sei bem o que é isso. Isso é amor. E eu tipo, não, claro que não. Eu neguei. Ele já não tinha medo nenhum de demonstrar e de assumir para todo mundo. Que ele estava apaixonado por mim. Ele não negava. Ele falava para todo mundo. E todo mundo achava aquilo super legal. De dias que a gente ia passar na casa deles. A gente acabou passando o mês inteiro. Todas as férias. E foi incrível. No dia de ir embora, ele levou a gente até o aeroporto. E foi uma choradeira. Nossa, ele ficou super mal. Eu fui embora. E ele estava todo apegado. Ele estava sofrendo com a minha ida. E ele ficou bem assim, chateado com tudo isso. Na época, eu lembro que assim que eu cheguei na minha casa. Ele tinha feito um depoimento no Orkut. Sabe? A época do Orkut. Ele fez um depoimento se declarando. Falando de todo o sentimento dele. Eu li. E naquele momento que eu li, eu excluí. Porque eu não sabia se eu senti o mesmo. E aquilo foi me deixando um pouco assim, segura. Do que estava acontecendo. Como eu excluí o depoimento dele. E não estava sendo recíproca no sentimento dele. Ele acabou se afastando. Ele foi se afastando, se afastando. E com o tempo eu comecei a sentir falta daquele amor. Daquele carinho. Daquela tensão que ele me dava. Né? E eu acabei começando a me apaixonar por ele. Sim, me apaixonar por distância. Afinal de contas, eu estava realmente apaixonada por uma pessoa. Que só tinha me dado abraços apertados e segurado a minha mão. Pois é. Passamos o ano inteiro assim. E a gente foi passar de novo. É Réveillon na casa deles. Quando a gente chegou lá. Era diferente. Porque ele me deu um abraço. Eu dei um abraço super apertado e demorado nele. Ele estava feliz que tinha visto. Mas ele estava namorando. Então ele estava super distante. Ele já não ficava tanto na casa dele. Ele acabava ficando mais com a namorada dele. E eu fiquei super chateada. Eu fiquei tão triste com aquele sentimento. E a gente voltou para São Paulo. E eu estava sofrendo por ele. Meu Deus. Eu estava sofrendo por uma pessoa que eu nunca tinha beijado. Mas sim. E foi quando eu decidi contar para minha mãe tudo o que eu estava sentindo. E falei para ela que eu estava arrependida. De não ter falado para ele tudo o que eu sentia. De não ter demonstrado interesse. Até porque eu era bem nova. Aí na época já tinha passado o tempo. E a minha mãe resolveu falar com ele pelo Facebook. Eles me vinham conversando. E foi quando a minha mãe começou a falar sobre mim. Eles perguntando de mim. E minha mãe falou. Que eu tinha falado para ela sobre o meu arrependimento. De não ter confessado para ele todo o meu sentimento. E bastou isso para ele vir falar comigo. Melhor de tudo. Ele já não estava mais namorando. E foi onde a gente voltou a conversar. E foi quando eu confessei para ele. Que estava gostando dele. E ele disse. Mas como você tem certeza disso? E eu disse para ele. Não sei. Mesmo eu nunca ter me envolvido com ninguém. Parece que eu posso casar. Ter filhos. Que sempre vai ser você. E foi quando a gente começou a prometer. Que ficaríamos juntos. Ele disse que tinha planos de ir para fora do país. E me levar. E eu comecei a construir aquele sentimento dentro de mim. Aquela expectativa. E comecei a plantar várias ilusões sobre o nosso relacionamento. Até que a minha mãe teve a oportunidade de ir para lá para Sergipe. Mas ela foi com o irmão dela. E eu e meu pai ficamos em São Paulo. E quando ela voltou de lá. Eu ainda falei para ela. Quando ela estava indo. Mãe. Vai. Leva todo o meu sentimento de amor para ele. Tá bom? Fala que eu estou com muita saudade. Minha mãe. Ela apoiava. A nossa relação. Ela falou com certeza. Quando ela voltou de lá. Ela voltou com péssimos notícias. E me disse. Minha filha. Ele não é mais o homem que a gente conheceu alguns anos atrás. Ele está muito diferente. Falei. Por que mãe? Olha. Ele não está deixando de viver a vida dele para te esperar. Entende? Ele está fazendo tudo o que ele faz normal. Ele não está levando a vida de relacionamento como você tem se guardado aqui. Você não está saindo. Você não está se relacionando com ninguém. Porque você está esperando por ele. Mas ele não está te esperando. E ali o meu mundo desabou. Eu chorei tanto. Eu sofri tanto. Nossa. Que raiva. Que mágoa. Que dor. Sabe? Até porque ele morava longe. O tempo foi passando. A gente foi se afastando. Foi esfriando. Até eu fazer 17 anos de idade. Eu tinha conhecido um rapaz. Que era incrível. Me tratava super bem também. E foi quando eu dei o meu primeiro beijo. Com 17 anos de idade. No dia do meu aniversário. E depois desse beijo. Como a gente já era amigos. E já vivia um relacionamento. Só que sem beijo. Ele me pediu namoro. E eu aceitei. Esse meu primo. Viu no Facebook. Que eu estava namorando. E me desejou felicitações. E até disse que o meu namorado. Não tinha nada a ver comigo. Que a gente não combinava. Eu ri e tal. Mas fiquei na minha. O tempo foi se passando. Hoje eu sou casada. Eu tenho filhos. Tenho 23 anos. E esse meu primo tem 32. Ele também está casado. E também tem os filhos dele. Mas as vezes. Quando eu olho para mim mesmo. Eu sempre fico naquele. E se? E se eu tivesse dado oportunidade. E se eu tivesse falado com ele. Quando eu fui a última vez para lá. Que ele estava namorando. Eu lembro que ele estava jogando videogame. E eu parei na porta do quarto. E ele olhou para mim. E falou. Senta aqui. Eu quero te falar uma coisa. E por conta de orgulho. Por conta de ego. De não demonstrar sentimento. De não demonstrar interesse. Eu disse. Não. Não vou sentar. Eu virei as minhas costas. Sem saber o que ele tinha para me ouvir. Eu tenho certeza. Que era para falar sobre nós. Então. Eu sempre fiquei com aquele sentimento. Aquela mágoa. De não ter me entregado. De não ter confessado. De tentar ser dura. De tentar esconder o meu sentimento. Por conta disso. Eu perdi uma pessoa que eu amo até hoje. Quando eu olho para mim. Parece que sempre vai ser ele. Sempre vai ser o amor da minha vida. Mesmo ele nunca ter me beijado. Oi, oi. Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? Ai, gente. Que bonitinha essa história. Caixão de brincos. Mas eu escolhi essa história. Mas pensando. Em como a gente é bobo. Quando a gente gosta. E a gente não se entrega. Não confessa. Não é nem se entregar. Mas eu falar. Entendeu? Se o outro não recebeu o seu amor. É problema dele. Que está fechado a receber. Entendeu? Mas a gente. Isso de ser orgulhoso. De entrar numa guerra. De quem ignora mais. Quem gosta menos. Quem demonstra menos. Você acaba perdendo a oportunidade. De ser feliz com a pessoa que você ama. Mas a pessoa está ali. Te esfregando na sua cara. O quanto te ama. O quanto quer ficar com você. Você sente o mesmo. Mas alguma coisa dentro de você. Não deixa você demonstrar. Não deixa você se entregar. Entendeu? Você fazer a felicidade do outro. Você falar para o outro. Que também ama. Que também é apaixonado. Não. Você entra no estado de ego. Entendeu? De egoísmo. De o seu sentimento é só seu. O sentimento que eu tenho por você é meu. Eu não vou dar esse sentimento para você. E acaba perdendo a oportunidade. De amar e ser amado. De ter um relacionamento feliz e duradouro. Então fica aí de exemplo. Se você ama. Não tenha medo de falar que você ama. Não tenha medo de demonstrar. Não tenha medo de fazer a pessoa feliz. Se ela não sabe receber esse amor. Meu amor aí é problema dela. Não é problema seu. A sua parte você está fazendo. Então deixa nos comentários o que você achou dessa história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo.